Bom dia, gente! Vamos de vlog hoje? Olha o cabelo da pessoa, todo bagunçado. Gente, hoje eu vou pra Pirinópolis, tirei o dia pra descansar. Eu não conheço o Pirinópolis, então a gente tá indo assim um dia de descanso mesmo, sabe? Pra relaxar, pra deixar o trabalho um pouquinho de lado e descansar, curtir, conhecer. Hoje é quinta-feira, né? Então nós estamos aproveitando que minha filha não tem aula, meu marido não trabalha. Então eu resolvi tirar uma folgazinha, né? Tirar uma folgazinha e eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa mini viagem, né? Porque é pertinho daqui, se eu não me engano, 140 quilômetros. Então a gente vai chegar, espero eu, rapidinho. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá bom? Gente, olha só o que aconteceu aqui. Aconteceu um acidente. E agora ninguém pode passar, só tô preparado. E já tem um tempão que a gente tá aqui e não tem nem previsão, né? E tomara que esteja tudo certo, tudo bem com quem sofreu o acidente lá na frente. Daqui a gente não tem nem informação. E aí estamos aqui, esperando, né? No dia que a gente decide tirar um dia de folga, sair um pouquinho, olha só o que que acontece. Mas tá bom, né, gente? Vamos só pedir adeus pra que esteja tudo bem com a pessoa que sofreu o acidente lá na frente. Gente, esse aqui também gosta de gosto. Esse aqui é bom demais, olha só. Não existe bala de folga também? Uhum, tem de banana também. Esse aqui é muito bom bala de folga. Escolhido da B foi esse aqui, ó, gente. Pra frutas cristal e valas. Chegamos, gente. Nossa, aqui tem muito sol, tá muito calor. Aí a gente resolveu que a gente vai na pousada, né? Que a gente vai dormir aqui, a gente vai embora só amanhã, então a gente vai pra pra uma pousada. E mais tarde a gente volta aqui, aqui no centro, né? Que eles chamam de centro de folga. Aí eu mostro pra vocês aqui um pouquinho quanto vai. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do quarto aqui da pousada, né? Pousada Gold aqui em Pirinópolis. Eu achei bem aconchegante, bem bonitinho. Mostrar pra vocês aqui um pouquinho. Ó, tem uma caminha de solteiro. Uma caminha de solteiro. Ali é a porta de entrada, né? Aí aqui tem a cama. Aquela ali tá cansada. Dá oi, filha, pra todo mundo. Tá cansada. E aqui, gente, tem esse espelho que eu achei, assim, muito estiloso, muito bonito. Ó, me amarrei nele. Um quadro, a TV, uma janelinha. E aqui tem o banheiro, gente. Deixa eu procurar aqui a luz, ó. Aqui é o banheirinho, ó. Né? Então essa aqui é a pousadinha. Né? Bé, tá gigante. Gente, aqui é a área externa da pousada. Aqui tem uma piscininha infantil. E do outro lado tem uma piscina luta. Ali tem uma hidromassagem. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ali, ó. Lá na frente tem uma hidromassagem. Ai, bonitinho. Gente, eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha só as mesinhas. Tudo com a vela, gente. Jantar à luz de vela. Jantinha, gente. Luz de vela. Chique, né? Jantar à luz de vela. 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 Obrigado.